O Tempo Hoje Na região metropolitana do Recife e nas zonas da Mata Norte e Sul, choveu durante a madrugada de forma rápida e isolada, com intensidade fraca a moderada. A previsão é de céu parcialmente nublado a claro. No Agreste e no Sertão, a previsão do tempo para esta terça-feira é de céu parcialmente nublado a claro, com pancadas de chuva de forma isolada, nas primeiras horas da manhã e noite, com intensidade moderada. No arquipélago de Fernando de Noronha, a previsão é de céu parcialmente nublado, sem chuva, em toda a região ao longo do dia. A temperatura mínima foi registrada no Agreste. Durante a madrugada, os termômetros mediram 19 graus. A máxima pode ser registrada no Sertão, 38 graus, 32 graus na região metropolitana do Recife, Matas Norte e Sul, 33 graus no Agreste e 31 graus em Noronha. As informações são da Agência Pernambucana de Águas e Clima. Para ficar por dentro das atualizações meteorológicas, basta acessar o site apac.pe.gov.br. Da Agência Rádio CID Notícias, Diogo Bastos.